oi 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 também virou e até lá dentro agora vai chegar no três rica do django entrou com facilidade no quadro o like da King entrou também muito fácil 5 na mente a Secret Reserve entrou 5 secret reserve meia dúzia o órgão bom derroca chegando cavalos expedientíssimos de parte do torrão Calcú Caipú Calcú Caipú Está lá dentro, lindo a razão brasileira Vai chegando, Filo de Ariane Entrou, Filo de Ariane, tudo pronto para a partida Todos aliados dentro do Stonegate Tudo pronto, agora sim Vamos ao larga Cuidado a partida Para o sétimo páreo do programa King Duarte Stakes, Grupo 2 2024, Divine Canadá Calcú Caipú tomou a primeira colocação Filo de Ariane do Brasil em segundo Warbomber correndo em terceiro Secret Reserve corre em quarto Like the King em quinto Trick de Django em sexto E o Filo de Ariane tomou a ponta Vai abrindo dois quadros de vantagem Para o tortilho Calcú Caipú Na segunda colocação Secret Reserve por dentro passou para a terceira Warbomber correndo em quarto Like the King em quinto Trick de Django a treze quadros Corre em sexto Em sétimo a dois e três Corre Crude de Django vai acelerando Treino a vanguarda do brasileiro O Filo de Ariane entrou na grande curva Fuzilando com dois e três Corro de vantagem Agora ele tem dois O Secret Reserve Aqui por dentro vai tomando a segunda colocação Warbomber avança para fora Warbomber vai tomando a segunda O Filo de Ariane tem um ponto Warbomber corre em segundo O Secret Reserve corre em terceiro Tordilho Calcú Caipú Caipú se atrasou para quarto E lá por fora o campeonato Warbomber passou para quinto Like the King se atrasou para sexta Em última dois paus Corre Crude and Bay Filo de Ariane é ponteiro Ao contornar a curva de chegada Contorna a curva de chegada E entra pela rede final O Filo de Ariane tem um coramenteiro O campeonato do Warbomber corre em segundo Aparecendo o Wicked Django Passando para terceiro O Secret Reserve corre em quarto Like the King Dois paus Corre em quinto na ponta Filo de Ariane avança Warbomber rendente na primeira colocação Warbomber O Filo de Ariane O Brasileiro tem cabeça Warbomber botou do lado Estão emparelharos Cabeça por cabeça O Filo de Ariane tem cabeça Voltou para fora Warbomber Cabeça por cabeça Cabeça por cabeça Cabeça por cabeça Cruzam o disco Não esquece a vantagem Por dentro para o Brasileiro O Filo de Ariane Warbomber O Secret Reserve Rick de Django Crude and Bay Like the King Calcú Caipú Na última colocação Levou o Brasileiro O Filo de Ariane Macho alazão de oito anos Drosselmeyer Na principiça Capa por Northern Africa O Filo de Ariane O Filo de Ariane O Filo de Ariane